Atenção! As comics a seguir podem até parecer fofas, porém possuem muitas piadas impróprias e mais adultas. Se você não gosta, ou se você não tem a idade adequada pra elas, por favor, se retira do vídeo e não enche o saco da dubladora. Tenha um bom vídeo! Senpai! Me mata! Olha, olha! Eu fiquei uma fofura com esse vestidinho, não é? Ah, eu? Oxi, não, não, não é tu não. Eu tô falando com o meu amado namorado. Sai do meu pé, caralho! Todo dia é isso, velho! Puta que pariu! Eu gostaria que eu tivesse um nome mais real. Por que, mãe? Não se preocupe, amor. Eu tenho certeza que ele vai gostar muito de você. Ah, tá bom. XBOX ou PLAYSTATION 4? Rapaz, acho que eu também não coloquei. Por que sair com o do cabelinho azul quando tem esse cara aqui? Daniel, apenas cala a boquinha, vai. Por favor. Ai, é porque... bem, ele tem um belo jeito com as palavras. O que? É porque... O que? O que? Como que eu perdi para um verme de cabelo azu... Eu não sou cringe! Bye friend, eu percebi que você não gosta muito de tirar o boné. Por quê? Puta merda, ele tá passando o dedo ali embaixo, ai meu deus! O quê? Sua ex? Aquela garota gostosa ali? Caramba, se essa é a ex, não sei o que foi que ele viu em mim. Ah. Ah, eles realmente são seus pais? O que quer dizer com isso? Ai, caramba. Essa daí é pra casar, ter cinco filhos e me tornar o próximo rei demônio. É isso aí! Se pode até fazer um anime meu, ó! Ah! Aí! Não é justo! Você tá me distraindo! Amor, qual é? Ai meu deus, vocês estão tão lindos! Ah, pico, você ainda gosta do boyfriend? E o que te faz pensar isso? Ah, nada não. Só passou pela cabeça. Dizer arara, vocês querem que eu diga arara? Sim. Vocês querem que eu diga arara? Eu gaguejei. Arara! Arara! Sim. Peraí que eu errei. Peraí que eu... Peraí que eu... Bateu um negócio aqui. Eu vou deixar aqui! Foda-se! Música Tchau.